Vamos finalizar a nossa matéria em relação a práticas aplicadas em hematologia, tá bom? Na parte da aula de hoje, nós vamos falar sobre a finalização da parte da hemostasia secundária. Na aula passada, a gente viu teste de sangramento, tempo de sangramento, tempo de coagulação, retração do coágulo e prova do laço, certo? Isso se refere mais à hemostasia primária, que ela é executada pelas plaquetas, ok? E na aula de hoje, a gente vai ver sobre a hemostasia secundária, certinho? E, dessa forma, finalizar a nossa matéria, ok? E também, por que não, fazer uma revisão, certo? Se não der tempo, já tem a revisão gravada e aí eu deixo a revisão gravada para vocês, certo? Mas vamos finalizar aqui primeiro a nossa disciplina em práticas em hematologia. Para isso, então, eu vou compartilhar aqui os meus slides para que vocês possam acompanhar em tempo real. Sejam todos bem-vindos aí, né? E, dessa forma, vamos finalizando aqui a nossa disciplina, tá bom, pessoal? Olha só, já compartilhando aí com vocês os slides, quando eu falo de avaliação da hemostasia laboratorial, todos aqueles testes que nós falamos na aula passada, tempo de coagulação, prova do laço, retração do coágulo, eles ficam obsoletos mediante esses dois testes aqui, que realmente hoje avalia de uma forma bem prática a questão da hemostasia, né? Tanto avaliando a via extrínseca quanto a via intrínseca da coagulação, certinho? Então, nessa avaliação, nós utilizamos esses dois testes, que é o tempo de protrombina, tá bom? Que ele avalia a via extrínseca da coagulação, fator 7, fator 10, 5, 2 e 1, né? E o tempo de tromboplastina, que avalia a via intrínseca da coagulação, fator 12, que é aquele fator de contato, né? Ativando aí a cascata da coagulação da via intrínseca, certinho? Mas relembrando aqui um pouquinho dessa cascata da coagulação, olha só, a via intrínseca, ela é exposta justamente, olha, o fator 12, que é esse fator de contato, certo? O que é fator de contato, Eden? Uma célula em contato com a outra célula, quando é lesionada, perde o fator de contato, extravasa esse fator de contato. Esse fator de contato, obviamente, estarta o que nós chamamos de precalicraína, tá? A precalicraína estarta o fator camp, e aí é efeito dominó, né, pessoal? Fator camp, né, estarta o fator 11, fator 11 estarta o fator 9, fator 9 estarta o fator 8, certinho? Então, 11, 8 e... Perdão, 11, 9 e 8, certinho? E aí o fator 8 da coagulação entra naquilo que nós chamamos de via comum, 1, estartando os fatores 10, 5, 2 e 1, certinho? Na via extrínseca, por outro lado, né, quando há uma lesão, libera-se esse fator tecidual, que nós chamamos de fator tissular, tissular vem de tecido, tá? E o fator tissular estarta o fator 7 da coagulação. E aí todos eles, independente de ver, por via intrínseca ou via extrínseca, tá? Via intrínseca o fator 8 e via extrínseca o fator 7, estarta o fator 10, que já entra na via comum, certinho? Na via comum, o fator 10 estarta o fator 5, estarta o fator 2, estarta o fator 1. Lembrando sempre que o fator 2 é a protrombina e o fator 1 é o fibrinogênio, tá bom, pessoal? Isso tudo na presença de cálcio. Sem cálcio não tem coagulação, certo? E aí, obviamente, eu preciso de cálcio para que haja coagulação, tá bom? Eu preciso de cálcio para contração muscular, eu preciso de cálcio para ativar enzimas proteolíticas dentro do meu organismo, tá bom? Então, eu preciso de cálcio para enrijecimento ósseo, enrijecimento dos dentes, eu preciso do cálcio para coagulação sanguínea. Então, o íon cálcio, ele é um íon muito importante na vida do ser humano. Tanto é que quanto falta cálcio na sua nutrição, o que o seu organismo faz? De uma forma desesperada, ele furta o cálcio dos ossos pela ação do hormônio PTH, tá bom? Então, o PTH, o hormônio paratireoidiano, ele atua nesse eixo de cálcio. O cálcio está baixo no organismo, eu não posso ficar sem cálcio, porque o coração tem que bater, a coagulação tem que estar em dia, tá bom? As enzimas proteolíticas, que fazem parte aí da própria bio... da biocatálise humana, biosíntese humana também, vão precisar de cálcio. Dessa forma, o meu organismo furta cálcio do osso, tá bom? Através da ação do hormônio PTH, o hormônio paratireoidiano, e aí o biodisponibiliza cálcio. Então, não é interessante faltar cálcio na alimentação. E algumas pessoas, de forma muito errada, pensam que tem que beber leite para o resto da vida, né? Na verdade, ninguém é bezerro, tá bom, pessoal? Hoje, o que você tem que fazer? Quando na infância, você tem que fazer suas reservas de cálcio, certo? É na infância que você vai promover crescimento ósseo, crescimento muscular, crescimento orgânico. Então, é nessa fase que você tem que fazer os seus depósitos de cálcio, tá bom? Na vida adulta, quando eu considero vida adulta, para as mulheres, a partir dos 15 anos, você já não tem mais crescimento ósseo, tá? Você já não tem mais crescimento muscular. E para os homens, até os 21 anos, certo? E aí já para o crescimento ósseo, para o crescimento muscular. E, obviamente, filho, aquilo que você cresceu, aquilo que você construiu até essa idade, é aquilo que vai ficar. A única coisa que você vai crescer é para os lados, daqui para frente, você não tomar cuidado, tá bom? E aí, nessa situação, você já tem suas reservas de cálcio. Se suficiente ou insuficiente, é isso que tem, né? É isso que temos. Na verdade, aí a pessoa fica pensando que vai melhorar, fazendo uma ingesta exagerada de leite. A única coisa que você vai conseguir, filho, é uma intolerância com o passar do tempo, tá bom? E aí, obviamente, que você vai ter que consumir aí produtos que tenham cálcio, principalmente derivados do leite, iogurte, queijo, isso aí a gente come a vida inteira, tá bom? E, obviamente, só para manter esse íon cálcio na circulação, porque se faltar osteoporose, tá bom? Então, vai furtar o cálcio do osso. E aí, esse íon cálcio, ele é importantíssimo na coagulação, tanto da via intrínseca quanto da via extrínseca, certo? Lembrando sempre que os fatores da via intrínseca é o fator de contato, ou o fator 12, né? Pré-calicraína, CAMP, fator 9, fator 11, 9 e 8, tá bom? E a via extrínseca é o fator de solar, ativando o fator 7, e aí entra na via comum, que é o fator 10, 5, 2 e 1, tá bom? E aí, é importante a gente gravar esses fatores, né? Porque isso nos ajuda a raciocinar clinicamente, isso nos ajuda a entender e a interpretar algumas situações clínicas de maneira mais lúcida e de maneira mais tranquila, certinho? Então, pessoal, tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca da coagulação fazem parte daquilo que eu chamo de hemostasia secundária, tá? A primária, você viu que é feita pelo tampão plaquetário na aula passada. A secundária é feita justamente por essa formação do coágulo com malha de fibrina. Agora, numa situação, num evento, romper o vaso sanguíneo, ali eu vou formar primeiro uma ativação de plaquetas com formação de um tampão plaquetário. Então, várias plaquetas vão se aglutinando pela ativação do fator de von e lebran, pela ativação das fibras colágenas, pela ativação do próprio fator tissular, e isso também ativa plaquetas, tá bom? Vai formando aquilo que eu chamo de tampão plaquetário. Logo após a formação do tampão plaquetário, gente, e ativação de plaquetas, a própria plaqueta, a própria situação vai liberar tromboxano, vai liberar fatores que ativarão a protrombina e a protrombina vai ativar a fibrina em fibrinogênio em fibrina, tá bom? E aí é nessa hora que eu começo a ter a formação da malha de fibrina no próprio tampão plaquetário. Até aqui, o que eu tive foi hemostasia primária, formação do tampão plaquetário. E aí depois começa a se formar, a própria fibrina começa a se formar lá em cima do tampão plaquetário, certo? Solidificando ou sedimentando o tampão plaquetário. E aí começa a hemostasia secundária, que é um evento secundário ao primário, tá bom? E aí atuando a via extrínseca e a via intrínseca, produzindo mais fibrina. E aí a fibrina, obviamente, enxertando esse tampão plaquetário, começa a receber na sua malha os elementos do próprio sangue, hemácias, mais plaquetas, leucócitos, de forma aquela massa de coágulo, certo? Nesta massa de coágulo, então, há a formação e a sedimentação do coágulo. E aí o que que acontece? Quando se forma o coágulo, né? Coágulo. Quando se forma essa estrutura aqui, pessoal, como eu falei na aula passada, as plaquetas e o tampão plaquetário não pode ficar à deriva, porque senão isso vai obstruir microcirculação, vai causar trombose, embolismo, tá bom? Que é a obstrução vascular. E aí, nesse caso, aproveitando a fixação das próprias plaquetas, a fibrina também se fixa, né? E ali se forma um coágulo fixo. Agora concorda comigo, né? Por exemplo, aqui eu tenho um vaso, né? O vaso lesionado, o tampão e o coágulo se formando nessa região aqui, olha, certo? Para evitar que haja extravasamento de sangue. Então, formou-se um coágulo nessa região. Agora, acontece que não dá para ficar com esse coágulo aí para o resto da vida. Então, é uma coisa momentânea, provisória, que é feita justamente para evitar o quadro hemorrágico, tá? Então, nessa hora, né? O seu epitélio adjacente, epitélio de células, ele começa a regenerar, tá bom? Então, há uma regeneração até que haja novamente, né? Uma cicatrização. Mas e aí, Éden? E esse coágulo vai ficar aí o resto da vida? Não, aí entra, obviamente, as enzimas proteolíticas do coágulo, né? Que são as fibrinases, tá bom? Então, as fibrinases, porque isso aqui vai degradar o quem, pessoal? Fibrinase degrada quem? Fibrina, tá bom? Então, as fibrinases, elas são importantes aqui na dissolução desse coágulo, tá bom? Outra coisa que entra em ação é essa proteína aqui, ó, muito utilizada nos dias de hoje, chamada de dedímero. Dedímero. O dedímero nada mais é do que uma enzima proteolítica do coágulo, assim como as fibrinases, tá bom? Essa proteína, chamada de dedímero, ela se encontra elevada quando a pessoa está passando por um evento, né? De coagulação. Então, um evento pós-coágulo, onde a pessoa precisa dissolver esse coágulo, né? Eleva-se, então, o dedímero, certinho? Assim como eleva também as fibrinases. Por que eu estou falando isso? Porque com o passar do tempo, né, com a ação do dedímero e com a ação das fibrinases, o que vai acontecer com esse coágulo? Desaparecer de forma solúvel, tá bom? Vai dissolvendo o coágulo com a ação ali de macrófagos, com a ação de fibrinases, com a ação de dedímeros, para que não haja o quê? A liberação desse coágulo aderiva, porque isso provocaria obstrução, embolismo, entupimento dos vasos. Isso não é interessante para o organismo, de forma alguma. Nessa situação, então, pessoal, o vaso sanguíneo fica íntegro, regenerando aí a sua parede vascular, e aí, obviamente, o sangue volta à fluidez, à normalidade, sem a necessidade do tampão plaquetário, sem a necessidade do coágulo. E aí, volta-se a hemostasia, a circulação normal. Compreendendo todo esse mecanismo de via intrínseca, via extrínseca, a ação do tampão plaquetário, hemostasia, depois a ação das fibrinases e do dedímero, a gente pode, então, avançar um pouquinho na clínica. Por exemplo, em situações em que o paciente apresenta coagulação intravascular disseminada. O que é isso, professor? Alguns eventos tromboembolíticos, onde a pessoa tem uma hipercoagulação, e por essa hipercoagulação, ela pode desenvolver o quadro clínico de trombose, certinho? Tem algumas pessoas que têm hipercoagulação e, por causa disso, desenvolve a trombose. E a trombose obstrui vasos importantes, obstruindo vasos importantes, o tecido fica sem oxigenação e necrosa, morre, tá bom? Então, trombose não é interessante para ninguém. E, por isso, essas pessoas que têm problemas de hipercoagulação, elas sempre têm que estar monitorando o seu TAP e o TTPA. E fazer uso de anticoagulantes oral. O anticoagulante oral, para que ela possa, de certa forma, se beneficiar de uma hemostasia normalizada. E sempre está acompanhando, com o auxílio de um bom laboratório, a determinação desses exames de TAP e os exames de TTPA, tá bom? O exame de TAP, pessoal, ele avalia justamente esta via, né? Ele avalia justamente a ação desses fatores. A via extrínseca, a ação do fator tissular e a ação do fator 7. E o exame de TTPA, tempo de ativação da tromboplastina parcialmente ativada, tá bom? Ele avalia justamente a ação desses fatores da via intrínseca, que são os fatores 12, pré-CAMP, CAMP e 9, 8 e 11, tá bom? São os fatores aqui da via intrínseca, certinho? Então, esses dois exames são importantíssimos na avaliação da hemostasia. Se ela está normal, se ela está com hipercoagulação, ou se ela está com hipocoagulação também, que não é interessante, tá bom? Da mesma forma que existe a pessoa com hipercoagulação, e deve ser tratada com o uso de anticoagulante, né? Para evitar trombose. Também existe o outro extremo, que é a pessoa que tem carência desse fator aqui, olha. A pessoa quando tem carência desse fator, né? Fator 11, ela desenvolve uma hemofilia, que eu chamo de hemofilia do tipo C, tá bom? Quando essa pessoa tem carência desse outro fator aqui, olha, que eu chamo de fator 9 da coagulação, essa pessoa desenvolve uma hemofilia que eu chamo de hemofilia B, certo? E também existem aqueles casos em que a pessoa tem carência, né, do fator 8 da coagulação. A carência desse fator 8 aqui é o que a gente chama de hemofilia A. E aí, né, a pessoa percebe aí uma dificuldade na coagulação, porque falta a via intrínseca da coagulação funcional, tá? E aí, o que essa pessoa tem? O hemofílico, ele tem a coagulação primária normal, tá? Então, as plaquetas dele funcionam normalmente, só porque a gente viu que só as plaquetas não é suficiente para uma boa hemostasia, tá bom? Então, assim como só a via extrínseca também não é suficiente para uma boa hemostasia. E nesse caso, o que a pessoa vai adquirir? Ela vai adquirir aqui a hemofilia, né, que é um fator genético determinado, né, geneticamente. E, dependendo dos fatores que faltam, faltou o fator 11, hemofilia C. Faltou o fator 9, hemofilia B. Fator o fator 8, hemofilia A. E aí, obviamente, que a pessoa não coagulando, né, o exame de TTPA e coagulando o exame de TAP, né, obviamente que o médico já vai suspeitar. Tá bom? Essa pessoa tem algum defeito na via intrínseca da coagulação, não é? Agora, vamos determinar qual fator que está faltando. Aí, ele pede para isoladamente mensurar fator 8, fator 9 ou fator 11. E aí, se faltar fator 11, declara hemofílico C. Fator 9, declara hemofílico B. Fator 8, declara hemofílico A. É, qual a importância de detectar os fatores? Tanto faz se é hemofílico B, C ou A. A importância de detectar-se os fatores é porque eu faço tratamento pela reposição do fator que está em falta por causa da genética dessa pessoa. Então, se for hemofílico C, o tratamento é reposição de fator 11, tá? Se for hemofílico B, o tratamento é reposição de fator 9, tá? E se for hemofílico A, reposição de fator 8, certo? E aí, a pessoa, não vou falar que tem uma vida normal, mas tem uma vida melhorada. O problema hemofílico, gente, é que ele não pode, né, fazer muito esforço com articulações que estouram vasos e ali ele vai ter, né, problemas articulares, né, vai... Qualquer coisa que esbarra, né, qualquer coisa que, pra gente, é imperceptível, uma pessoa normal é imperceptível, que tem a sua via intrínseca, extrínseca, funcional, e a via primária funcional, né, é imperceptível. Um tapa nas costas é imperceptível. Uma subida de escada, né, é imperceptível. Jogar bola, praticar um esporte, fazer uma academia. Pra essas pessoas, né, é extremamente perceptível, porque vai romper vasos e elas vão ter problemas de extravasamento de sangue nas articulações e na onde houve a escoriação, né, e, obviamente, precisa ser tratado pra não evoluir pra quadros piorados, tipo artrite, devido a extravasamento, né, de hemorrágico na articulação, certinho? Imagina, você tem um extravasamento hemorrágico na articulação sinovial do joelho, certo? E aí fica lá uma massa de coágulo dentro da... A massa de sangue, né, dentro dessa articulação. Isso não é interessante pra ninguém, né? Então, obviamente, essa pessoa sentou de mau jeito, vai ter uma massa de extravasamento de sangue no glúteo, certo? Levou um esbarrão, vai ficar roxo, certo? Então, essa pessoa sofre com isso, vai ter que ser diagnosticado de maneira adequada. Uma outra situação, né, na atual pandemia que vivemos, é como o SARS-CoV-2, ele consegue promover coagulação intravascular disseminada, é uma das funções, não falo que ele vai fazer isso em todos os pacientes, ele tem várias formas de evoluir dependendo das várias... das variações biológicas humanas, tá bom? O fato é que esse vírus possui uma proteína S, que nós chamamos de proteína Spike, e essa proteína S, ela se liga muito bem a uma outra proteína humana chamada de ADA, tá? E quem é diabético, quem é hipertenso, quem é idoso, produz muito ADA, naturalmente. É por isso que essas pessoas se encontram no grupo de risco, porque tem uma maior probabilidade de que o vírus promova a síndrome respiratória aguda. O pessoal só pensa que existe isso, mas a pessoa pode ter problemas renais, tá bom? A pessoa pode ter problemas gastrointestinais, certinho? E depende muito de onde essa pessoa está produzindo ADA, certo? E onde o vírus entrar, ele vai encontrar essa proteína, o que facilita ele a promover o seu ciclo viral de infecção. E nesse ciclo viral de infecção, né, se for uma pessoa que produz muito ADA e está, por exemplo, a nível renal, a nível pulmonar, isso vai causar lesões, o que estimula a cadeia, cascata da coagulação, e a pessoa tem uma coagulação intravascular disseminada, né, o que promove a ação de elevação do fibrinogênio. É muito comum, e hoje é protocolo a ser adotado aí nas, os médicos adotam muito, solicitar exame de TAP e TTPA e dedímero, paciente com suspeita de COVID, né, ou paciente com suspeita de evolução para SARS, porque COVID, o coronavírus, pessoal, é um vírus de resfriado, né, a gente sempre entra em contato com ele, só porque essa mutação, ela tem a probabilidade de evoluir para síndrome respiratória aguda. E é nessa situação da fase 3 e fase 4 do vírus que algumas pessoas ficam muito grave. E aí o médico acompanha sempre solicitando gasometria para ver como é que está a saturação do paciente. O médico sempre solicita também exames de TAP, TTPA e dedímero para ver se esse negócio está piorando a coagulação, né, da pessoa ou não. E a gente viu que o dedímero, ele se eleva quando há formação de coágulo. Então, interpretando clinicamente o que seria isso. Quando o paciente está com o dedímero elevado, significa que ele está produzindo muito coágulo, simples assim, tá bom? Então, é um raciocínio quase que lógico nessa situação, ok? Alguém queria falar alguma coisa aí? Beleza. Então, pessoal, dentro dos fatores da coagulação, a gente sempre tem que lembrar que a maioria desses fatores, olha, são produzidos no fígado, tá bom? Olha, o fibrinogênio produzido no fígado, no sistema retículo endotelial, protrombina produzido no fígado, né, o fator 5, que é da via comum produzido no fígado e nos megacariócitos, o fator 10, que é da via comum é produzido no fígado, tá bom? Agora, via extrínseca. Esse que eu marquei de preto é tudo fator comum da via comum. Bom, agora, né, os da via extrínseca da coagulação, nós temos aí o fator 7, que é o fator estável, produzido no fígado também, certinho? E nessa situação, pessoal, olha só, o TAP, né, por isso que vocês que estão aqui na aula de hoje também viram lá na aula de bioquímica clínica que eu dou na segunda-feira, né, que quando a pessoa tem um problema, uma lesão hepática, eleva-se o tempo de ativação de protrombina, porque se eu tenho problema hepático, eu vou produzir pouco fator, é 1, 2, 5, 10 e 7. Então, se eu tenho pouco fator, eu vou ter uma baixa ativação da via extrínseca, o que eleva o tempo de ativação de protrombina, né? Então, problemas hepáticos elevam o TAP, certinho? E problemas da coagulação, obviamente. Então, se não é problema hepático, é um problema da coagulação, ou ainda é um problema de nutrição, como vocês vão ver, que a vitamina C, né, faz, vocês já viram na aula passada, que ela faz parte, né, desse processo de produção, desses fatores da coagulação. E não é interessante, ok? Olha só, que falte isso na pessoa. E nessa situação também, a gente percebe aqui, olha, a questão do fator antiemofílico B, que é o fator 9, certo? O fator antiemofílico C, que é o fator 11, ok? E o antiemofílico A, que é o fator 8, certo? E aí tem aquele fator 8, que ativa o fator de von Lebrun também, né, mas isso aqui é relacionado lá as plaquetas. Produzido mais nos megacariós, plaquetários, no endotelio, no retículo endotelial, né, que é o sistema que contém aí baço, microvasos, entre essa situação toda aí. E o cálcio é o fator 4, considerado o fator 4 da coagulação, ele tem que estar presente, né, assim como a tromboplastina também, o fator 3 da coagulação, ela tem que estar presente para que se haja coagulação. E essa tromboplastina, olha, ela é produzida nos tecidos, então quando se rompe, o vaso, quando se rompe o tecido, há uma lesão, libera-se tromboplastina, que estarta a coagulação, tá bom? Então, fator 3 aí é importante nessa circunstância, ok? Falando um pouquinho mais de tempo de protrombina, ou TAP, né, que consiste, né, como que você vai avaliar isso em laboratório. Primeiro você colhe, né, o sangue num, naquele tubo da tampa azul, perceba, eu tenho um tubo da tampa roxa, que é o EDTA, e esse é utilizado para fazer hemograma, hemoglobina glicada, tipagem sanguínea, é, imunofenotipagem, cumbos direto, né, tem nada a ver com coagulação, é mais hematologia. Agora, o tubo da tampa azul, ele contém um anticoagulante que chamamos de citrato de sódio, né, aquele tubinho da tampa azul, né, ele contém na sua estrutura, né, uma substância que chamamos de citrato de sódio. O que o citrato de sódio faz? Ele inativa ou quela, né, comumente a gente chama inativação de quelar, né, íons. Então, inativação ou quelagem de íons do cálcio. Se eu retiro ou inativo, né, os íons cálcios da corrente sanguínea, por causa da ação desse citrato de sódio aqui, olha, eu inivo a coagulação e preservo os fatores da coagulação. Então, por isso que ele é utilizado para avaliação laboratorial da hemostasia, tá? Aí colhe o sangue, né, junto com citrato de sódio, vai preservar aí, né, os fatores da coagulação e laboratorialmente eu consigo avaliar, né, a presença dos fatores, tanto da via intrínseca quanto da via extrínseca, se eles estão preservados. E aí dentro de laboratório, a gente centrifuga isso, pega o plasma citratado, né, então o plasma citratado, a gente faz, pega ali 100 microlitros de plasma citratado e vai proceder dessa forma aqui, olha, adicionar tromboplastina, né, tromboplastina, se vocês se recordam, olha, é o fator 3 da coagulação, certo? Então, vou adicionar tromboplastina em excesso ao plasma. Coloco ali 50 microlitros de plasma, né, 50 microlitros de plasma, naquele manual prático de hematologia, tem toda a técnica lá para vocês acompanharem, 50 microlitros de plasma citratado, mais 100 microlitros de tromboplastina, ou seja, um excesso de tromboplastina ao plasma descalcificado, descalcificado pelo citrato de sódio e recalcificado com quantidade conhecida de cloreto de cálcio. Então, a gente adiciona também Ca, Cl, por quê? Afinal de contas, eu preciso, né, de cloreto de cálcio para que haja coagulação, tá bom? E em condições padronizadas, né, o tempo consumido em segundos até a coagulação do plasma é constituído o tempo de protrombina, que normalmente é um tempo que varia aí de 11 a 15 segundos. E a importância desse teste, né, é que ele avalia a via extrínseca da coagulação, mas a via comum, via extrínseca da coagulação, a ação do fator 7, tá bom? E o fator tissular sempre vai estar presente. E a via comum, que é a ação do fator 10, ativando o fator 5, ativando o fator 2, ativando o fator 1. Certinho? Essa é a importância. E aí a qualidade da amostra é fundamental para que haja precisão, exatidão, né, e resultados confiáveis. Certinho? Dessa forma, quando eu estou fazendo esse tipo de exame, aí é importante fazer um treinamento com o pessoal da coleta, eu sofro com isso, tá? O pessoal da coleta custa entender que esse tipo de exame não pode ter coleta atraumática, coleta traumática, perdão, a coleta tem que ser atraumática. Porque quando eu promovo traumatismo, ou seja, se eu inoculei a agulha e fico procurando a veia, nesse momento tem que ser uma coleta certeira, tá? Se eu fico procurando, eu fico liberando o fator tissular na ponta da agulha, o que já estarta a coagulação, tá? E aí, obviamente que eu vou ter um tempo de protrombina aumentado, assim como o tempo de tromboplastina aumentado. Principalmente o tempo de tromboplastina parcialmente ativado. Normalmente você vai ver o exame de TAP normal e o exame de TTP alterado nessa situação. Aí você fica assim, o que está acontecendo? Essa pessoa tem hemofilia? Não. Às vezes foi uma coleta traumática, ficar procurando a veia. Então, isso faz parte da minha qualidade, certo? Assim como um garroteamento prolongado, vai concentrar ali os fatores da coagulação, concentrar as bioquímicas. Uma glicose que era para dar 100, agora dá 120. Um hemograma que era para dar 45 de hematópita, agora dá 60. Por quê? Foi garroteado além de um minuto. Então, vai dar hemoconcentração naquele local. E garroteamento prolongado atrapalha em qualquer exame. Traumatismo, ficar procurando veia atrapalha nos exames de coagulação, assim como sódio, potássio, magnésio e cloro. Utilizar tubos de vidro. Não é recomendado a utilização de tubos de vidro nessas circunstâncias. Evitar formar bolhas na hora da aspiração, certo? Por isso que eu recomendo a coleta a vácuo, e realizar o teste. Colher ou realizar o teste após 4 horas da coleta, porque senão isso vai alterando com o passar do tempo, e não é interessante para ninguém. E aí, os cuidados que nós devemos ter é puncionar diretamente a veia, evitar tracionar o êmbolo, tá? Por isso a gente recomenda coletar vácuo, mas tem casos que a veia é muito difícil, aí a pessoa tem que ir na seringa, né? Mas mesmo assim, evitar tracionar o êmbolo, deixa o sangue fluir normalmente, certo? Porque tem gente que coletou, o sangue começa a sair, ele puxa o êmbolo, promovendo um vácuo. Isso forma bolhas, interfere, tá bom? E aí, evitar a formação de vácuo quando está tracionando, é interessante. Usar citrate sódio a 3,8% e usar seringa de plástico de vidro que ativa os fatores da coagulação, certinho? Só um minutinho aí, nessa situação. Deixa eu só pegar aqui uma aguinha para mim. Tchau, tchau. E aí, 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 tchau. Depois que eu tive todos esses cuidados aí, eu vou centrifugar imediatamente, certo? Isso é importante também no fator da minha qualidade, centrifugar a 3.000 RPM por 10 minutos. Isso é um fator de qualidade, tem que ser 10 minutos, tá bom? Quando a sua centrífuga está programada para 5 minutos, normalmente a centrífuga de bioquímica é assim, né? Roda duas vezes, tá bom? Realizar o teste. Tempo de protombina até 4 horas após a coleta e desprezar amostras com microcoágulos, porque se tem microcoágulos, uma coleta traumática, obviamente vai dar um tempo de protombina aumentado porque consumiu o fator de coagulação. A temperatura ideal para o teste é de 37 graus Celsius, simulando a temperatura corporal, certinho? Variação de 36,5 a 38,5. E o método aplicado é o método de QI, que é onde o valor de referência é de 70 a 100%, variando de 11 a 15 segundos, certo? Em tempo. E os valores acima de 100%, ou seja, abaixo de 11 segundos, não tem significado patológico, ok? E aí, o que que acontece? A tromboplastina, que é o fator 3 da coagulação, que é adicionado junto com cálcio, olha só, tromboplastina junto com cloreto de cálcio, na presença de protrombina, que é o fator 2 da coagulação, vai ativar a protrombina em trombina. Então, você vai fazer o quê? Vai ativar o fator 3, isso aqui você adiciona, junto com cloreto de cálcio, ao plasma citratado. E aí, isso ativa a protrombina, que é o fator 2, em trombina. E a trombina ativa o fibrinogênio, na presença de cálcio, mediando fibrina. E a fibrina forma o coágulo, certinho? Essa é a coagulação. E aí, o tempo, significado clínico, quando o tempo de protrombina está aumentado? Deficiência dos fatores 7, tá? Que é o fator aí, é principal da via extrínseca, certo? E deficiência dos fatores da via comum também, tá? Que é o fator 1, 2, 5, certo? Junto com o fator 10, certinho? Então, quando a pessoa tem deficiência desses fatores da via comum, associado ao fator da via extrínseca... Ops! Fiz merdes aqui, peraí. Voltei. Então, o fator da via extrínseca aqui, que é o fator 7, está com deficiência, a pessoa vai apresentar um tempo de protombina, ou TAP, aumentado. Que seria aquele tempo acima, ou maior, ou igual a 15 segundos, tá bom? Está com deficiência, pode ser um problema hepático, né? Como a gente viu nas aulas de bioquímica. Pode ser deficiência ou hipovitaminose ou vitamina K, porque esses fatores são dependentes na sua produção de vitamina K, tá? Pode também ser o uso de anticoagulante oral, da classe dos dicumarínicos. E aí, o principal é o Marevan, tá? Marevan... E o Comadim. A pessoa está tomando esses anticoagulantes, né? Vai estar lá na anamnese do paciente, né? O uso de Marevan, o uso de Comadim. Aí, obviamente, você não precisa ficar repetindo, confirmando, solicitando nova coleta. Está usando anticoagulante, deu um TAP aumentado? Cara, é isso, né? E é isso que o médico espera, ok? Para que esse paciente não tenha problema de coagulação, certo? Na verdade, esses pacientes que tomam anticoagulante oral é porque tem uma hipercoagulação. Aí, espera que o TAP dele fique entre 15 segundos, que aí dá um RNI entre 1, perdão, entre 2 e 3, tá bom? Vocês vão entender o que significa isso aqui agora, hein? Tá? Aí, justamente esse RNI é feito pela padronização do TAP, porque em razão das condições técnicas operacionais de cada laboratório, o TAP pode variar de um laboratório para outro. E aí, por isso que o médico usa muito essa grandeza, RNI, tá bom? Os métodos manuais tendem a dar tempos mais longos que os métodos automatizados, né? São os aparelhos de leitura ótica, por quê? Nos aparelhos de leitura ótica, a precisão do time é muito maior do que o método manual. Então, por isso que o manual sempre tende a dar tempos mais aumentados, tá bom? Então, é importante que cada laboratório estabeleça seus próprios valores de referência, traçando as suas próprias curvas de calibração. E a curva de calibração, você pega um padrão, soro padrão puro, que ele vai coagular normalmente 100%, certo? Diluindo 1 para 2, ele vai coagular uma atividade de 50%, 1 para 4, 25% e 1 para 10, 10%. E o tempo é em segundos, né? O soro puro coagula em 10 segundos, o que representa 100% da coagulação. Diluído 1 para 2, vai coagular em 16 segundos, o que representa 50% da coagulação. Diluído 1 para 4, vai coagular em 28 segundos, o que representa 25%. E diluído 1 para 10, vai coagular em 52 segundos, o que representa 10% em segundos de coagulação, certinho? Então, é assim que a gente faz uma curva de calibração e coagulação. E aí, obviamente, plotando isso daqui, olha, 10% de coagulação representa 50 segundos. 25% representa aproximadamente 30 segundos. E 50% da coagulação, representando aproximadamente entre 15 e 20 segundos. e 10% ou 100% da coagulação, representando aí aproximadamente 10 a 11 segundos. Feita a curva de calibração, qualquer resultado que dê entre 0 e 60 segundos, o aparelho vai soltar isso em porcentagem de coagulação, o RNI, que é calculado, que vocês vão ver agora, tá? E o tempo que se achou. Dessa situação também, né, por exemplo, um paciente que coagula em 11 segundos, ele tem 100% da sua atividade de coagulação funcional, tá bom? Coagulou em 12 segundos, 85%. 13 segundos, 72%. 14 segundos, 60%. 15 segundos, 50%. Tá vendo? E aí, à medida que vai estendendo o tempo, a porcentagem da coagulação também vai diminuindo, tá bom? A limitação do método, né, é que o TAP é usado como monitor da terapia de anticoagulante oral, certinho? Porém, os resultados têm sido atualmente expressos na forma de tempo e atividade. Dessa forma, o resultado de um paciente numa mesma amostra era diferente, pois dependia do laboratório. E como cada laboratório varia o seu método, né, e a tromboplastina utilizada, o mesmo paciente poderia ter várias variações. Por exemplo, o mesmo paciente no laboratório A apresentou um tempo de tromboplastina, 216 segundos, tá? No paciente, no mesmo paciente no laboratório B, 18 segundos. E no laboratório C, 24 segundos. Então, não era interessante essa variabilidade laboratorial. O paciente tinha que ficar refém do mesmo laboratório. O paciente tinha que ficar, né, sempre ali naquela situação. Será que é o laboratório ou será que sou eu? Então, assim, obviamente que ninguém brinca com esse tipo de exame, né? É o que eu sempre recomendo para os meus alunos. Se não tiver como fazer de forma automatizada no seu laboratório, terceiriza, né? Tendo uma boa coleta, separou ali o plasma, né? Congelou, enviou para o laboratório de apoio, você já vai ter aí um bom resultado, melhor do que fazer manual, melhor do que se arriscar, né? De uma forma aí que pode complicar a sua carreira, tá bom? Então, pessoal, para evitar essa variabilidade laboratorial, né, criou-se essa grandeza que nós chamamos de RNI. E aí, como que se chegou a esse RNI, né? Primeiramente, né, eles fizeram o rátio, certo? O que é o rátio? O rátio é a relação entre tempo do paciente e o tempo do controle. Então, sempre tem o tempo do controle, né, que é aquela... Controle é aquela amostra que vai coagular ali, né, em 100% e qual que é o tempo que ela leva para isso. Então, olha só, 12 segundos no laboratório A, 12 segundos no laboratório B, 11 segundos no laboratório C. E aí, pega-se o tempo do paciente, então, 16 dividido por 12, né, que é o tempo do paciente dividido por controle. Então, 16 dividido por 12 dá um rátio de 1.3. 18 dividido por 12 dá um rátio de 1.5. E 24 dividido por 11 dá um rátio de 2.2, tá? E aí, o rátio quer dizer essa relação, que é o tempo do paciente, tá bom? Dividido pelo tempo do controle. E aí, pega-se esse rátio, né, de 1,3, 1,2 e 1,5, que a gente viu aqui, e aí, promove-se o quê? A formação pelo rátio do ISE e do RNI. Porque aí o RNI, olha, independente da variabilidade do tempo laboratorial, né, pelo método aplicado, o mesmo paciente no laboratório A deu 16, no laboratório B deu 18, no laboratório C deu 24. Aí o médico ficava doido, falava, o que que tá acontecendo? Qual laboratório que eu vou confiar? Aí os três laboratórios estão com seu controle em dia, olha, 12, 12 e 11. Como que explica essa variação? Aí por isso que criou essa grandeza rátio, né, que é o tempo do paciente dividido pelo tempo do controle, mais o ISE, que é a qualidade da tromboplastina, que é aquele fator 3 da coagulação, tá? Então, no primeiro laboratório a qualidade do ISE era de 3.2, no segundo de 2.4 e no terceiro de 1.2, tá? Isso é fornecido pelo próprio fabricante, né, quando você compra tromboplastina, tá lá escrito ISE da tromboplastina, 3.2, 2.4 e 1.2. E aí pega-se, né, o valor do rátio e o valor do ISE e se encontra essa relação, né, que eu chamo de RNI. E aí percebam que, por mais que haja variação de tempo no laboratório A para o laboratório B, para o laboratório C, que isso é normal, chama-se variabilidade laboratorial, o RNI é o mesmo para os três após aplicação, né, dessa fórmula de rátio e ISE. Como que chega ao RNI, então? O cálculo do RNI é igual a antilog, né, de log do rátio vezes o ISE. Simplificando, RNI é igual ao rátio, que é o tempo da amostra do paciente dividido pelo tempo do controle elevado à potência de ISE do reagente, que é fornecido pelo próprio fabricante, tá bom? Então, a tabela de conversão do rátio em ISE. Você vai lá, faz o rátio do paciente. O paciente lá deu o valor, por exemplo, vamos pegar isso aqui. Valor de 16, tempo de plasma, valor de 12, plasma controle, e deu um rátio de 1.3. Pegou 16 dividido por 12, deu um rátio de 1.3. Aí vai lá, rátio de 1.3, né, e aí depende muito do ISE do fabricante, tá bom? Então, depende muito desse ISE do fabricante para variar essa formação do ISE aqui. Então, rátio de 1.3, né, você pega o ISE do fabricante e aí eleva-se dessa forma. Rátio elevado à ISE você tem o RNI. E aí um exemplo, como que a gente solta o resultado? Esse plasma controle aqui desse laboratório deu 11 segundos. Plasma teste do paciente deu 16 segundos. A gente solta tudo isso. Plasma controle, plasma teste. E atividade da protrombina, né, em 16 segundos deu 40% nesse laboratório. E isso daqui, obviamente, né, que chama atenção do médico é o RNI. Que a gente pega, faz o rátio disso aqui, que é tempo do paciente 16 rátio, né, seria o tempo do paciente dividido pelo tempo do controle e aí é igual a 16 segundos dividido por 11. E aí vai dar, obviamente, um valor, né, de relação. Pegando aqui a calculadora de sempre. Calculadora de sempre. uma calculadora. Então, você pega aí, né, e divide por 11 é igual a 1.45. Então, o R desse paciente aqui é igual a 1.45. Agora, depende do do ISI. Então, o RNI, é esse valor aqui, RNI é igual a rátio elevado à potência do ISI. Tá? Então, o rátio desse paciente, RNI, deu o quê? Deu, o rátio dele deu 1.45 elevado à potência de ISI. Aí, depende do ISI. O ISI, como eu falei, ele vem no próprio kitzinho. Quando você compra o kitzinho, né, o próprio fabricante fornece esse ISI do reagente. Aí, você pega o rátio, eleva ao ISI, né, e você vai ter o RNI, que é constante, evitando a variabilidade laboratorial. e o médico se embazia nesse RNI aqui pra fazer, né, a prescrição de aumentar a dose ou diminuir a dose. Por exemplo, nesse RNI aqui, né, de 2.25, o paciente está dentro de uma boa faixa de controle, né, de terapia. E aí, olha só as indicações. Quando o RNI está entre 2 e 3, certo? É uma ação terapêutica que o médico solicita para o uso de anticoagulante pré e pós-operatório. Então, o paciente vai fazer uma cirurgia, né, primeiro ele avalia ali se o tempo de coagulação, perdão, o TAP e o TTPA dele estão normais, aí o médico prescreve um anticoagulante pré-operatório, né, e aí a faixa de terapia dele tem que ficar com RNI de 2 a 3, certinho? E o pós-operatório também. A anticoagulação pré-operatória evita, né, que durante a cirurgia esse paciente possa ter aí problemas tromboembolíticos. E o pós-operatório evita que durante a cicatrização esse paciente também venha ter formação de coágulos excessivos e obstrução de vasos, tá bom? Evitando também a trombose. Numa terapia de trombose venosa primária e secundária, o paciente tá sofrendo aí com hipercoagulação, né, então eu vou tanto primária de plaquetas como secundária de fator de coagulação, você vai tomar o anticoagulante, comadinho ou marevan, e aí o seu RNI tem que ficar entre 2 e 3 também. Trombose venosa ativa, ou seja, já está acontecendo embolia pulmonar, trombose venosa recorrente, ou seja, paciente com covid, né, toma aí, nessa situação tem aí um evento tromboembolítico, né, você vai administrar aí o anticoagulante pro RNI ficar entre 2 e 4, certinho? Agora o problema, né, é por isso que os médicos realmente ficam loucos, com esse covid, é porque ele causa ao mesmo tempo a questão da trombose ou a coagulação intrasseminar, vascular disseminada, tá, mas ele também causa muita hemólise, certo? Então isso é um agravo, você tem que estimular aí, né, eritropoiese, você tem que estimular ao mesmo tempo que esse excesso de lise ou hemólise venha comprometer o sistema retículo endotelial do baço, né, do fígado, certo? e aí, da mesma forma fazer uma terapia, então por isso que o médico solicita muito exame de TAP, né, e TTPA, mas principalmente é o TAP para controle da hemostasia e aí eles buscam justamente um RNI de 2 a 4 nessa situação. Quando o paciente está com tromboembolia arterial, né, e portadores de válvula cardíaca, ou seja, fez uma cirurgia torácica, abriu o peito, colocou válvula cardíaca, esse paciente tem que tomar anticoagulante e o RNI dele tem que ficar entre 3 e 4,5, que é um RNI bastante elevado. Agora, quando esse RNI ultrapassa 5, né, aí a pessoa sofre risco de AVC, acidente vascular cerebral, tá bom? Então tem que estar sempre atento. Vai usar anticoagulante, tá, tem que ficar entre a faixa terapêutica, de acordo com cada situação clínica, que é justamente essa tabela aqui que o médico se envaseia pra fazer aí a sua, seu valor de referência. Quando ele quer atingir um alvo aí de prevenção das coagulações ou pós-operatório. E sempre toma cuidado, né, com o RNI pra não ficar acima de 5, tá? Então, já peguei casos aí de RNI com acima de 5, porque qualquer conduta, ligar e avisar pro médico. O paciente a qualquer momento pode sofrer um AVC. O RNI tá acima de 5, tá? E aí ele vai diminuir a dose do anticoagulante e obviamente esse paciente tende a entrar nessa faixa terapêutica, que é muito borderline a essa outra aqui, né? Então, foi isso que serve o RNI, certo? Clinicamente, ele serve pra estabilizar essa variabilidade laboratorial. E RNI é igual a rátio elevado a ISI. ISI vem pelo próprio fabricante e o rátio é o tempo do paciente dividido pelo tempo de coagular, tempo do controle, tá bom? E você chega nessa padronização e é justamente isso que o médico libera, tá? E essa é a forma que a gente libera o laudo, tá bom? Sempre libera o plasma controle, sempre libera o tempo do plasma teste, sempre libera a porcentagem e sempre libera o RNI, tá bom? Para o paciente, certinho? E aí, nesse tempo de tromboplastina, faltou o A aqui, tromboplastina parcial ativada ou TTPA, ele avalia a via intrínseca da coagulação. E aí, você colhe também no mesmo tubo citrato, né? Só porque você vai pegar o plasma, né? E esse tempo consiste em que? Na determinação do tempo de coagulação do plasma a 37 graus Celsius, após também recalcificação, né? Com cloreto de cálcio, CACL. Tá bom? É na presença de um substituto plaquetário, que normalmente a gente chama de cefalina lipoproteica e de um ativador, que nós chamamos de selite, tá bom? Então, cefalina lipoproteica e selite com cloreto de cálcio, certo? Que padroniza o início da coagulação rápido pela ativação do fator 12 da coagulação, que é o fator de contato, como eu falei no início da aula, ou o fator de regermann, que é a mesma coisa, são sinônimos aí para o mesmo fator. Então, para estimular essa via intrínseca da coagulação, eu tenho que estartar o fator 12. O fator 12 estarta pré-calitraína, estarta CAMP, que estarta o fator 11, tá? O fator 11 estarta o fator 9, que estarta o fator 8, certo? Essa é a via intrínseca da coagulação. E aí, eu pego plasma, junto com cloreto de cálcio, plasma citratado, tá? O mesmo plasma que a gente utiliza para o TAP, é aqui. Também, plasma com citrato de sódio, ou plasma citratado, tá? E aí, nessa circunstância, recalcifico ele com cloreto de cálcio, coloco cefalina e selite, tá? A cefalina aí vai ativar o fator 12, tá? Junto com selite, estimulando a estartar o fator 12 da coagulação, aí eu avalio a via intrínseca. A importância clínica, né? A via intrínseca, mas a via comum da coagulação, é avaliado nesse tipo de exame. Então, é uma prova complementar ao exame de TAP, que avalia aí o fator 7, mais a via comum, tá? E ele é utilizado, né? O tratamento com anticoagulante, como a gente viu, o exame de TAP, e aí visto que o fator 11 da coagulação escapa ao exame de TAP, e por isso o médico sempre pede TAP e TTPA. Fator 11, não, o fator 9 da coagulação, escapa aqui nessa situação clínica, tá bom? E aí a qualidade da amostra é fundamental para os mesmos processos que a gente viu, resultado de precisão, evitar garroteamento prolongado, tubo de vidro, porque o tubo de vidro estarta a coagulação, formação de boulders, traumatizar a veia, realizar o teste em 4 horas, as mesmas recomendações, funcionar diretamente a veia, evitar tracionar o êmbolo, evitar formação de coágulo, de vácuo, perdão, usar citrato sódio a 3,8%, usar seringa de plástico, não é? O vidro ativa os fatores da coagulação e após a coleta separar imediatamente o plasma, centrifugar a 3.000 RPM durante 10 minutos e realizar o teste TTPA em até 4 horas após a coleta, desprezar a amostra com micro coágulos. Viu que são as mesmas recomendações do TAP? Mesma coisa, tá? E o TTPA estará aumentado na deficiência dos fatores da via intrínseca, que são os fatores 12, 11, 9, 8 e os fatores da via comum, né? Que são os fatores 10, 5, 2 e 1, tá? Os métodos manuais tendem a dar tempos mais longos que os métodos automatizados e o método que a gente aplica o TTPA é o método de Bell-Elton. Os valores de referência é de 30 a 45 segundos, certo? E o resultado a gente sempre solta o plasma controle, certo? Mais o plasma teste e a relação plasma teste por plasma controle, que é 1,14. Da onde chegou esse 1,14, professor? Pegou o plasma teste, 40 e dividiu por 35, tá? E aí eu tenho essa relação aqui, plasma teste, plasma controle, que é 1,14, certo? Assim que a gente solta o resultado e vocês viram aí que o valor de referência é de 30 a 45 segundos, certo? Então, nesse caso aqui, 40 segundos estaria de bom tamanho. E os valores recomendados? Antivitamina K. Os pacientes que fazem o uso de anticoagulante que inibem a vitamina K, que são aí das classes dos comarínicos, que é o comadim e o marivã. Comarínicos. Que depende aí dessa vitamina K, tá bom? Que é os mesmos anticoagulantes que a gente viu, o marivã e comadim. E aí, quando o paciente está utilizando esses anticoagulantes, o valor de TTPA, a relação tem que dar entre 1,2 e 1,6. E se, no caso, estiver utilizando heparina sódica, heparina lítica, né? Esse paciente vai ter que dar entre 1,2 e 2,2. Acima disso, é perigoso, né? E abaixo disso, está fora da terapia sugestionada pelo clínico. Certinho? E aí, quando o extrapolo do uso do uso do anticoagulante, a pessoa vai ter quadro de microhemorragia, se está assim no olho, obviamente que isso aí vai comprometer a visão da pessoa, né? A gente sabe que sangue e neurônio não combina, se tiver um acidente vascular cerebral, a pessoa vai ter problemas em relação à sua estabilidade fisiológica, certo? Então, por isso, não pode extrapolar, não é um medicamento que você pode extrapolar na dose, mas também não pode faltar se a pessoa tiver necessidade de utilizá-lo. Então, não pode brincar com esse tipo de exame, tá? Não pode brincar com esse uso desse anticoagulante, certinho? E aí, obviamente, a pessoa vai ter problemas na microcirculação, apresentando equimoses, não é? Petequias, apresentando dessa forma quadros de hemorragia, certinho? Então, olha só, as púrpuras, né? Deficiência de agregação plaquetária, ok? petequias, no caso do escorbuto, certinho, que eu mostrei na aula passada. Diferença de petequia e equimose, é que isso aqui é petequia, tá? Equimose é isso aqui, ó, tá? Tá vendo? No caso do lúpus eritrematoso sistêmico, a pessoa também vai ter esses problemas, certo? Doença hepática crônica, como vai diminuir a produção da coagulação pelo fígado, a pessoa vai sofrer também, né, com isso, apresentando equimoses, certo? E paciente aí apresentando neutropenia, no UTI, né, apresentando aí quadros hemorrágicos por causa disso, tá bom? Então, é muito complicado, né, quando a pessoa entra nesse estado aí, é, e a gente sempre observando aqui a vida fora, né, eu sempre convido os meus alunos biomédicos a visitar e passar um dia na UTI acompanhando a rotina de um médico pra sentir na pele o que é uma responsabilidade, porque às vezes a gente fica muito isolado no laboratório, né, apresentando ali só com exames, com tubo, esquece que quem tá na ponta ali, o médico, também sofre, por isso que às vezes ele fica nervoso, estressado, buscando ali, né, um exame rápido e o cara fica ali lerdando, né, com algumas situações. Então, a gente que tá trabalhando em laboratório de análise clínica, a gente tem que ter essa empatia, né, e compreender que nem tudo é chatice, mas também nem tudo é brincadeira. A gente tem que ter um meio termo, um equilíbrio, né, e a responsabilidade de sempre soltar algo melhorado e trabalhar em conjunto com a nossa equipe médica, né, nessas questões aqui. Vou aumentar aqui bastante, opa, não precisa ser muito, pra você enxergar aqui, lista de exercícios para revisão em hematologia. clica aqui para acessar a aula de revisão e revisão embasada nos exercícios, porque eu já tenho esses exercícios comentados, certo? Além do comentário, né, comum, que já vem gabaritado, lá, então, eu comento exercício por exercício. E aí, o que eu vou fazer? Além daquele e-book de revisão que eu já mandei para você que tem as respostas comentadas, certo? Eu vou enviar aqui para vocês vários videoaulas de revisão minha, tá bom? Mas eu vou enviar a revisão dos exercícios comentados, então, lá no grupo, né, eu vou colocar lá no grupo, certinho, essa lista de exercícios para revisão em hematologia clínica, com esse vídeo aqui, olha, tá bom? Clique aqui para acessar a aula de revisão embasada nos exercícios. Você pode clicar, né, e vai aparecer a videoaula, ou, se não der certo aí para você, eu vou colocar o vídeo lá também, logo abaixo dessa lista de revisão. E os exercícios, né, comentados e gabaritados, tá, tá, TTP-A, né, tudo aqui prontinho para você, avaliação da função plaquetária, entre todos os outros exercícios que tem nessa lista aqui, tá vendo? Junto com aquela lista de revisão do e-book que eu enviei, certinho? E aí, eu vou colocar lá os vídeos já gravados para que você possa, né, ter uma noção melhorada e ampliada, além dos exercícios que eu sempre coloco no pós-aula, pós-aula, certo? Esses exercícios de pós-aula, eles já estão gabaritados e comentados lá também, viu, pessoal? Então, para quem está sendo esperto aí de sempre no pós-aula fazer uma revisão, né, fazer os exercícios, tem evoluído aí juntamente com a clínica do professor, tá bom? Quem não fez, faça os exercícios do pós-aula, né, faça os exercícios de revisão que já estão gabaritados e comentados certinho e eu vou enviar lá no grupo, né, as minhas revisões gravadas, que aí você vai ter um tempinho, né, melhor para isso, tá bom? O mais eu desejo a vocês, semana que vem, né, a gente, é, vai estar lá postada a sua avaliação no ambiente virtual, tá? E aí no ambiente virtual você já vai entrar lá no encontro 7, tá? Você já vai ter lá o link da sua avaliação, eu vou colocar no encontro 1, como sugere a coordenação e vou colocar no encontro 7, que seria o encontro da avaliação, tá bom? Então se você entrar pelo encontro 7, você vai encontrar o seu link da avaliação, se você entrar pelo encontro 1 também, vai encontrar o link da avaliação. certo? E aí na semana que vem, às 8 horas da manhã, esse link já vai estar aberto e vai postergar até 8 horas da manhã do outro dia, são 24 horas, né, do, do seu, do seu, do seu processo aí de avaliação, então consuma o seu tempo aí com, é, eu vou falar assim, consuma o seu tempo aí com, com qualidade, né, porque tem gente que deixa fazer, tipo, última hora, e cabe internet, e cabe energia, vira aquela tranqueira, pessoa não conseguir fazer a prova, por isso que tem 24 horas para você resolver isso. Então, resolva num tempo hábil, numa situação tranquila. prova contém aí, como de praxe, não é, 10 questões objetivas, 4 questões subjetivas, certinho, envolvendo todo o assunto comentado e argumentado nessa, nesse primeiro bimestre, relacionado às anemias, as, a, a parte do leucograma e a parte da hemostasia. e também, lá no ambiente virtual, tem as, as aulas gravadas, né, esse semestre, eu, consegui, colocar todos os links, né, o pessoal estava com dificuldade de acessar aquele link das minhas aulas gravadas, eu fiz um vídeo auxiliando o pessoal como acessar, mas também tomei a liberdade de colocar o link, né, em todos os nossos encontros com as nossas aulas que foram gravadas, né, na turma, né, de terça-feira aqui, coloquei lá para vocês, se vocês quiserem assistir aula por aula, está lá, tá bom? Só demonstrando aqui, né, para vocês, onde vocês vão encontrar isso. Então, vai entrar no seu ambiente virtual, como eu estou fazendo aqui, olha, compartilhar aqui com vocês, ó, e aí você, entrando no seu ambiente virtual, entra diretamente na sua disciplina, práticas aplicadas em hematologia e microbiologia clínica, você vai acessar a sua disciplina, tá bom? E, olha, sempre tem esse padrão, né, os slides utilizados em aula, eu sempre coloco em pré-aula, a aula em si, né, a aula gravada da sua turma, sempre vai estar aqui presente, eu dou essa mesma aula na quinta-feira, então, tem para a sua turma, e vai aparecer o que é da sua turma para a sua turma, tá bom? Programa de ensino e avaliação, para a sua turma, e a atividade diagnóstica, sempre coloco no pós-aula, e o link do grupo, né, do WhatsApp, para quem não está no WhatsApp ainda, né, eu vou postar essas aulas de revisão lá, tá bom? Então, você vai para o grupo, certinho, para não ficar aqui enchendo, né, os nossos, os nossos, a nossa, o ambiente virtual, com tanta coisa, então, aqui, olha, você tem a aula gravada, assim que você entra, você já encontra um link, tá bom? entrou, aí você não precisa acessar aqueles, minhas aulas gravadas, né, tem sempre aqui em cima, minhas aulas gravadas, então, eu já deixei o link, né, peguei o link lá do minhas aulas gravadas, subi para o YouTube, e coloquei, se não abrir, né, o vídeo aqui, você pega, copia esse link, que eu sempre deixo aqui embaixo, nesse caso aqui, abriu, né, mas se você quiser assistir por fora, coloca aqui, Ctrl C, copia, abre uma nova aba, Ctrl V, vai abrir a sua aula lá do mesmo jeito, no YouTube, como eu estou fazendo aqui, aí você pode assistir, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, e essa aula de hoje, que é a aula 6, tá bom? E, essa aula 6, talvez eu tenha um tempinho de postar, ela à noite, certo? E aí você já pode acompanhar ela, em tempo ao vivo e abre. Agora eu vou lá para o WhatsApp, postar, as nossas aulas de revisão, aí ó, viu? E aí você vai acompanhar por lá, se tiver alguma dúvida, estou aqui, pronto a esclarecer, se não, pessoal, desejo a todos, um bom restante de terça-feira, um bom início de semana, né? Estamos ainda no início da semana, uma boa semana a todos, semana de Páscoa, semana de reflexão, onde, para quem é cristão, tem um significado aí, certinho, e, obviamente, para quem não é cristão, aproveite o feriado, tá bom? Beijo, e até semana que vem.